Uma noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia. Mas a voz que te chama, te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações, a tua rede lançarás. Doa a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas, num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor. Sacerdote da humanidade, uma noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia. Mas a voz que te chama, te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações, a tua rede lançarás. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade.